O que é isso? O que é isso? É de estufa, velha! Que é fulgão! Mas foi ao mesmo, lindas! Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 . 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 A luta de carros A luta de carros Você tem um cachorro, não é possível Não me diz A luta de carros 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Já o nosso topo de novo, que é claro que o dia vai ter. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí